Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo abençoado Olha pessoal, onde que eu vou buscar um paciente? É próximo aqui de onde eu moro, só que o acesso aqui, pelo amor de Deus E aqui eu não estou encontrando, já estou uns 3 minutos aqui rodando Eu não estou encontrando esse endereço não Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, beleza? Tamo junto e misturado Juntos e separados, mas sempre juntos É verdade Pô, ruim é se eu não conseguir voltar, olha quantas rolinhas Rolinha demais O pessoal chama polvinha do mato Anda com o zelito aí até o infinito, pessoal Nossa, o trampo é assim A gente trabalha na área da saúde Tem que ir onde o paciente manda Bom, aqui já vi que não é Não posso descer mais do que isso aqui, lógico, né? Que já é final da rua Agora não tem como manobrar Tem que voltar de ré até lá em cima E lá vamos nós Começo de semana assim, bom demais Eita, rapaz Não tem um endereço melhor não Para o paciente morar Viu aí como que é a rua aqui, pessoal? Dá uma volta nessa daqui que eu não vi o nome Essa é Leste C Eu estou procurando a rua Leste B Leste A Que era aquela Mostra que é aquela que eu estava Mas o número não tem Então vamos subir aqui na Leste C A de cima com certeza é a Leste B E assim vamos, né? Flaca vermelha Não entra Não entra no Google Eita, rapaz Isso é bom demais O bom é que você conhece cada dia uma rua diferente E isso é tudo que eu amo Ainda tem terreno vazio aqui É caro o terreno aqui Eu lembro quando estavam loteando isso aqui Loteando nada Porque isso aqui foi invadido, né? Aí quem conseguiu o terreno aqui Estava vendendo por 5 mil Nessa rua aqui mesmo Saímos aqui, ó Já está paralelipípedo Nessa daqui o colega comprou Ele comprou por 40 mil aqui Olha lá Já está no paralelipípedo Está ótimo Já não tem a correria de lama Ficou bom aqui É verdade Vamos entrar nessa daqui Eu falo vamos entrar Porque vocês estão comigo Esse ali está até infinito Pior que não cabe a van Dá conta certinho, hein? Se passou aqui, passa lá Beleza, meu povo? Então é isso aí Zé Lito procurando o endereço aqui Procurando o endereço do paciente Logo em plena Começo da semana Finalizando aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí Um abraço a todos Dizendo aqui Isso aí Fiquem com Deus E aí Fiquem com Deus Obrigado.